Agradeço ao Cristo Solar Agradeço por se sacrificar Agradeço ao Cristo Solar Agradeço por se sacrificar Graças a ti eu posso nascer Graças a ti eu posso chorar O leite da grande mãe beber O pão da grande mãe mastigar Eu vou engatinhar Em seguida caminhar Sentirei desde o começo As pedras e os tropeços Agradeço ao Cristo Solar Agradeço por se sacrificar Graças a sua luz Poderei ver Experimentar E conhecer Me alimentar Com os frutos Bem e do mal Existentes no mundo Começarei Balbuciar Aprenderei Como falar Ampliar Comunicação Simbolização Agradeço ao Cristo Solar Agradeço ao Cristo Solar Agradeço por se sacrificar Agora Agora sei Associnar Mas também Me enganar Comparar Tudo que vejo Utilizo Utilizo Meu desejo Eu saberei Fletar Fletar Um animal Acopular Reprodução Buscado Buscado O genético Legado Agradeço ao Cristo Solar Agradeço por se sacrificar Agradeço ao Cristo Solar Agradeço ao Cristo Solar Agradeço por se sacrificar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho